E aí pessoal do YouTube, que é o Jotaturo, trazer mais um vídeo para vocês. Quem segue o Shots aqui do canal viu que eu consegui esse Funko Pop aqui do Pikachu lá no bairro da Liberdade. E hoje eu vou mostrar para vocês ele em detalhes. Antes de alguém falar alguma coisa, eu sei que essa versão aqui é alternativa, mas como o preço estava muito bom e eu queria ter um Funko Pop do Pikachu na minha coleção, eu não pensei duas vezes em trazer ele para a minha coleção, mesmo não sendo a versão oficial. Vou mostrar um pouco para vocês aqui a caixa, que a caixa já mostra que ele não é oficial, é a versão alternativa. Porque primeiramente não tem nenhuma nomenclatura do Funko, que costuma ficar aqui em cima. Aqui tinha que estar escrito Funko, não está. Vou aproveitar esse vídeo e também ensinar a vocês como detectar uma figura alternativa com uma figura oficial. Vou apertar o embalo. Então primeiramente, quando você chega aqui, o plástico de proteção aqui em cima do Pikachu. Na verdade não seria em cima do Pikachu, seria em cima de todo o Funko Pop oficial. Ele tem um plástico que segura o Funko aqui na parte da cabeça, para ele não fazer isso aqui. Ele não ficar batendo na frente aqui. Falta todo o Funko oficial. Tem aqui a marca Funko, e também tem uma numeração, que eu não lembro agora qual é a posição. Costuma ser aqui na parte de trás, em alto relevo. Vamos fazer um número de série da figura. Então você olhando aqui, você já vê que ele não é nada da versão oficial. Isso aqui é uma versão alternativa. Mas eu paguei R$50 nele, coisa de 4 vezes menos do que a versão oficial. Mas também a qualidade, você vai pensar a qualidade de um produto alternativo. Você não vai querer pegar uma versão que é 4 vezes mais barata e ter a mesma qualidade da versão oficial. Se você quer qualidade, pega a versão oficial. Eu não tenho muito problema com isso. Eu só queria ter um Pikachu aqui do estilo Funko Pop para minha coleção. Eu achei legalzinho e resolvi pegar. Então já estou deixando avisado. Antes que venha a gente no comentário e falar. Ah, você comprou uma versão alternativa. Você foi enganado? Não, não fui enganado. Eu sei que na hora que eu comprei. Eu já mexo com miniaturas desde 2007. Então eu sei mais ou menos. Tenho um pouco de experiência. Mas voltando aqui. Vou mostrar um pouco aqui a caixa. Como vocês podem ver aqui. Pikachu. Aqui também. É um erro. Que tem aqui. Aqui a versão oficial. Não tem esse pedaço branco aqui. A orelha é mais certinha. Não tem essa sobra aqui. Que ficou até feia aqui na frente. Mas tudo bem. Aqui a imagem do Pikachu. E aqui atrás. Também. Foca a câmera. Para de ficar doida. Isso. Aqui o Pikachu. E o símbolo de raio. Ok? Então vamos abrir aqui e ver a miniatura. Então vamos lá. Bastante cuidado aqui. Para abrir. Porque eu não gosto dessas abinhas aqui de papel. Né? Então. Aqui. Então aqui está o Pikachu. Como vocês podem ver. Ele está com uma pequena manchinha aqui. Na bochecha. Né? Uma coisa que a versão oficial não tem. Né? Então tem pequenos detalhes. Que você olha para a figura. Ou olha para a caixa. Você já sabe. Que não é a versão oficial. Né? É uma versão alternativa. Isso é bom vocês ficarem sabendo. Para não ter perigo de comprar esses itens pela internet. E acabar comprando uma versão alternativa. Com preço de oficial. Né? Que tem que tomar cuidado. Que já pode acontecer. Já aconteceu com muitas pessoas. Né? Que eu conheço. E eu tive que aprender. Para não cair nesses problemas. Né? As coisas que vocês podem ver aqui. Muito bonitinho. O material é até bem sólido. Mas um pouquinho mais mole. Do que um funko normal. Né? Mas eu não vou ficar apertando. Então para mim não vai fazer diferença. Hehe. Aqui. Que é a parte de trás. Tá bem... Bem... Pouco pintado aqui. Um pouquinho aqui de... De falha de pintura aqui. Mas... Para mim nada demais. Eu já tinha aberto ele lá na loja. Onde eu peguei. Né? Então... Para mim esses detalhes aqui. Para mim não fez diferença. Então eu resolvi pegar. Para minha coleção. Aqui vai ser barbinha. Que depois eu vou tirar. Ele tem um movimento. Igual o funko oficial. Aqui com a cabeça. Vamos ver se ele fica de pé. Sozinho. Vamos ver aqui. Fica. Ok. Ponto positivo para a versão alternativa. Mais um item aqui. Muito top aqui para a minha coleção. Né? Infelizmente a versão oficial é muito cara. Eu encontrei por 169, 189. E essa daqui eu paguei 50. E para mim. Não vai fazer diferença. Né? Para a minha coleção. Eu gostei do jeito que ele está aqui. Né? Mas como eu mostrei para vocês. Várias falhinhas. Né? Então se vocês querem qualidade. Vai atrás da oficial. Mas gostei. E agora vai fazer parte da minha coleção. De funko pop. Aqui o funko pop. Mesmo sendo alternativo. Do Pikachu. Então é isso pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui. Né? Mostrando itens que eu consegui para a minha coleção. Né? Eu tinha prometido lá no shorts. Que eu ia fazer um unboxing dele. Né? Demorei para trazer. Né? Mas está aqui. Né? O funko pop. Alternativo. Vou falar mais uma vez. Alternativo. Do Pikachu. Então é isso pessoal. Se gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima. E aí? Até a próxima. E aí? Tchau.